Olá, aventureiros! Olá, inculcadores! Como foi a sua semana? Como foi a semana do devocional com o seu filho? Foi desafiador? Você teve alguma dificuldade? Você encontrou alguma barreira? Escreve aqui nos comentários e compartilha com a gente. A gente quer caminhar com você, a gente quer te dar a oportunidade para que você possa se expressar e então a gente poder te ajudar. Pra gente caminhar junto, essa semana estamos iniciando a quinta semana. Nós queremos te encorajar a permanecer firme, constante. Eu quero te lembrar, te recordar a importância da rotina. precisamos estabelecer um local, um horário fixo, para que você possa então ministrar sobre a vida do seu filho, da sua criança. É como a rotina da escola, como a rotina do horário de almoço, horário de dormir. Você também vai estabelecer uma rotina para fazer o inculca. Eu tenho certeza que vai dar certo. Essa semana a bússola nos direciona a colocar a lupa sobre a obediência e a fé. Vamos estudar sobre a vida de Abraão e de Sara. Deus direcionou, deu um direcionamento a Abraão para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra desconhecida. Ele não sabia onde era, ele não sabia o que ele ia encontrar lá, mas ele confiou. E o mais importante, ele obedeceu. Essa semana nós vamos então caminhar com os nossos filhos e apresentar a eles uma vida devocional de obediência e de fé. Você pode compartilhar com eles momentos da sua vida onde você precisou crer no Senhor, crer que Deus ia prover, que Deus ia mudar a história da sua vida. O versículo dessa semana está em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que maravilha, olha que testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa semana você vai repetir isso com o seu filho. Cola na parede esse versículo e repete com ele durante a semana para que ele possa então gravar esse versículo. Vai ser uma bênção. você pode conversar com o seu filho e perguntar se ele tem algo a colocar diante de Deus que possa trazer fé a ele, que ele possa exercitar a fé dele. Desafie o seu filho. Vamos juntos mais essa semana? Então vamos. Vamos comigo.